Olha que beleza, ainda nem cheguei na oficina e acendeu luz de alternador, beleza né, maravilha, isso que chegou pra mim verificar outras partes, nada a ver com isso aqui, show de bola, valeu. Bom, vamos lá galera, tá aqui o Fiestinha Supercharger, esse aqui é um carrinho tranquilo, legal, gostosinho de andar, de boa, tá, e aqui a gente vai fazer uma incisão aqui de pouca monta, tá, a gente vai tirar todo esse sisteminha aqui das mangueiras de ar e coisa, não vamos mexer no Supercharger dele, tá, porém a gente vai retirar um sistema de, o que o pessoal chama de Full Flex, tá, o que que é o Full Flex, é uma caixinha que ela vem com umas ligações de bico, pra você fazer, e você substitui, ela vem com o chicote pra você ligar no bico e o chicote do bico original do carro vai ligado nela, é pra passar o carro álcool, vamos dizer, desse jeito, e isso uma hora acaba dando pau, então tá aqui esse carro aqui, o cliente que comprou ele, é, usa só gasolina e isso vem dando uma série de problemas pra ele, a gente também vai verificar aqui com cabos e velas, tá, só pra consultar, pra ver como é que tá, que ele nunca verificou, vai ficar filtro de ar, alguma coisinha simples aqui, tá bom, mas o importante é a remoção, a extirpação desse sistema Full Flex do carro, eu acho uma judiação as pessoas fazerem isso, apesar que antigamente era muito comum fazer, né, a gente tem aqui por exemplo o chicote dele, ele tá vindo escondido lá pra baixo, deve tá aqui pra baixo escondido, alguma coisa aqui, bem, bem, bem escondidinho, na realidade quem fez a gambiarra fez muito bem feita, né, esse chicote aqui vai ser eliminado, ó, esse chicote aqui, tá, não vai fazer mais parte do carro, tá ok? Então é isso aí, daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer a montagem, já são 13 horas, a gente tava esperando o motor esfriar, porque infelizmente esse motor esquenta pra dedéu, tá, então vamos começar o desmonte, daqui a pouquinho a gente volta, valeu! Bom, a gente tá aqui com os bicos do Fiesta Supercharger, tá, primeiro estamos testando a resistência, tá ok? A gente já vê que tem um bico diferente dos demais aqui, por enquanto a resistência é tudo legal, vamos fazer um testezinho de leque, pra ver se a gente encontra algum probleminha, já tem um pequeno probleminha aqui, ó, na filmagemzinha aqui, a gente já tem um bico diferente que tá mandando bem menos, a gente vai verificar a equalização pra ver como é que tá, valeu! Bom, estamos fazendo a equalização aqui, tá, tem uma diferença grande desse bico diferente aqui, até o comportamento dele, tá, ele trabalha mais manso um pouquinho, e vamos ver no final das contas a vazão que ele vai dar, até o que a gente volta, valeu! Bom, tá aqui ó, a gente tá no meio ainda da equalização, tá, a gente já viu um comportamento totalmente atípico, esse bico aqui tá trabalhando com muito pouco, tá bom? Vamos deixar terminar a equalização pra gente ver, valeu! Bom, gente, vamos lá, ó, chegar no final de equalização, a gente tem um problema sério, tá? Esse bico diferente aqui, ficou totalmente fora, a equalização de bico dele, tá? O primeiro deu 68, o segundo deu mais de 70, um 72, 73, por aí, o terceiro deu 64 e o último deu um 75 mais ou menos, tá ok? A gente vai fazer a limpeza agora e vamos ver se a gente consegue reverter isso, de qualquer forma esse bico diferente aí, ele vai atrapalhar, valeu! Bom, estamos aqui fazendo a limpeza e vamos torcer pra esses bicos aí ficarem legais, né? Se não ferrou, tá certo? Esse bico rosinha aqui ó, tá muito pouca de fazão, valeu! Bom, gente, vamos lá, ó, a cor que ficou o produto químico aqui depois da limpeza, tá? A gente conseguiu melhorar, vocês lembram que esse terceiro bico aqui não tava nem pulsando direito, né? Ele não tava tão calmo, parecia que tinha tomado um monte de calmante, a diferença vai existir, tá? Eu conversei com o dono do veículo e ele sabia da existência desse bico diferente, tá ok? E por enquanto vai permanecer esse bico, mas depois dando qualquer problema ele já está sabendo e não vai ter nenhum problema pra gente, tá ok? Então a gente fez o procedimento aqui, tá fazendo uma nova equalização e a gente já vai colocar o bichão no carro lá pra ver que bicho que dá, tá bom? Apesar que na equalização ficou 70, 72, 64, tá? Não gostei, mas fazer o que? E 71, tá bom? Então é isso aí, daqui a pouco a gente volta aí mostrando pra vocês o funcionamento. Valeu! Bom, gente, vamos lá. Só por curiosidade aqui, ó, onde vão os bicos tão aqui, a peça que é o famoso chargezinho que é tipo uma turbininha leve de fábrica, tá? Aqui a gente tem conjunto de TBI e tal, motor de passos, tranqueirinha, tudo. Aqui é porque a gente vai examinar aqui a parte de cabos e velas, tá bom? Já foi extirpado todo o full flex. Tá aqui, ó. Olha que porcaria. Coisa de outro mundo, né? Então é isso aí, ó. Aqui é porque a gente volta com o funcionamento, tá? E pra vocês verem como é que ficou. Valeu! Bom, gente, aqui a gente tá com os bicos montados já, tá ok? Sistema verificado. A parte do supercharger ainda não tá ligada, tá? É, isso aqui é como se fosse uma turbina leve, vai, vamos dizer assim. Parte TBI, motor de passo, não tirei pra fazer. Tá? E vamos ver que bicho que dá. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu! Olha lá, o Mirto, o Renato aqui que é o tapeceiro. Seu zóio. Olha lá que que eles tão prontando lá, ó. Esquema de colocação do... do para-brisa. Tá bom, tá bom. Vai, continuou, continuou, porra. Se já no canal do Toné ela tava colocando lá o para-brisa do Fusca, é o mesmo procedimento do Passatão. Já foi? Não. Ela tem que acertar. Ela vai ter que tirar e pôr de novo. Aê, Lelê! Aê, Mirto, você ajudou a colocar um para-brisa, Mirto. Ha, 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 ha. Bom, é isso aí. Vamos funcionar o supercharger, gente? Vamos lá. Vamos ver. Tudo certinho até agora. Mesmo vazamentinho. Dá uma voltinha para ver, né? Dá uma voltinha. Vamos dar uma voltinha de supercharger. Vamos lá. O bicho anda, hein? O carro nem parece mil cilindrada, moço. Vamos lá. Uma relada de pé o bicho anda que nem um tanhão. E esse carro estava falhando bastante. E esse carro estava falhando bastante. Sentiu uma falhadinha de leve. Esse carro aqui a gente não tinha conseguido tirar as velas dele. As velas estavam travadas no motor. A gente aproveitou que estava meio morno, meio quente o carro. Desceu o braço e tirou. Teoricamente essas velas são novas, viu? E foi feito um serviço. Foi feito um serviço no cabeçote desse carro recentemente. E isso era para ser vela nova. E o dono descobriu agora que não é vela nova. Tá pouco puto. Né, Mirto? É, aí vocês que vão nas concessionárias. Não é concessionária, não. Você foi em Porcânico que levou. Porcânico? E o cara vai virar. Troquei a vela. Fala para mostrar. Ou também, se você estiver lá, fala assim, eu quero ver. Ficou olhando o trabalho do vagabundo. Se o vagabundo for vagabundo, Mirto, dá uma. Se for vagabundo, vagabundo, é cunho. Entenderam? É isso aí. Ficou olhando. Vela válvula. Vela zera. Tá com dois metros o eletrodo dela. Tem mancha para tudo quanto é lugar. E o cabeçote zero, né? Só que eu acho que o cabeçote aqui não fizeram não. Tem só uma cola na tampa de válvula aqui, ó. E eu não vi nada de cabeçote aqui não. Mas é isso aí, gente. Vamos que vamos. Valeu. Bom, vamos lá, gente. Aqui as velinhas que estavam no supercharger. Tá? Tá aqui as velinhas que a gente pediu para colocar no supercharger. Coisa linda, né, velho? Motorcraft original. Eu não tenho supercharger. É o Leandro. Olha lá. O Leandro que é o dono do supercharger. Eu não tenho supercharger, ó, velho. É ele mesmo que vai pagar, ó. Motorcraft original. Pelo menos é uma coisa decente. A vela é totalmente diferente. Nada a ver com o que vocês estão acostumados. É. Tá? Tá aqui, ó. Vela negra. Vela negra. Vela negra. Negra. Motorcraft super. Tá? Essa aqui é fabricação Bosch. Não é NGK, não. É da... Tá? Original. Não, tira a mãozona que cada vela dessa aqui é um rim do Leandro. Tá? Então é isso aí, ó. Olha lá, Mirtulo. É de Toco Burr. É de Toco Burr. É negra. É negra. É. Então tá bom. Vamos colocar a Zela. Tchau, tchau. Aí, onde que nós estamos indo? Fala, Zé Ruela. Onde que nós estamos indo? Nós estamos indo dar uma voltinha rápida com o supercharger. Supercharger. É. Vamos ver se... O bichinho anda um pouquinho, né? Apesar que não é de casco laxo também com esse carrinho. O barulhinho do bichinho é invocadinho, né? É. Você só rela o pé, o bicho anda e tem um foguete. A barulheira acabou. O que eu tava soltando aqui? É, era o meu assunto. E aí, Sr. Emírito Louco? Tá dando um rolezinho, tipo... Cara, eu nunca tô ouvindo. Vai. Mas tá bem diferente, né? Tá diferente do que tava? Ah, rapaz. Agora há pouco eu dei a volta com a Zela ruim. Ele não dava essa... Anca puxada. Vamos ver. Bem levinha. Quarta... Trinta por hora. É aqui que a gente tá forçando a resistência das elas, né? Não sei não. Vou parar aqui na frente, aqui. Vou parar. Beleza, gente? Ó. Isso aqui, ó. Tá olhando aqui. Não adianta fugir, não. Viu? Ó. Vai filmando o carro por dentro e por fora aí, ó. Esse aqui é um Fiesta Supercharger. Tá? Terminei de revisar o carro. Tá top. Tá coisa linda. Revisada. Macio pra dar. Tá? Que belezura. Aqui tem o... Tem o vídeozinho dele aí, do serviço que a gente fez. Tá? Vocês podem conferir aí. Foi trocado vela. Motorcraft original. Cabos NGK. Vela original. É... Retiramos aquela porcaria que tinha de full flex. Painelzinho top. Olha que carro lindo por dentro. Completo. Completo. Quatro portas. Ar, direção, quatro portas. Vidro elétrico. Dá uma olhada no mais do carro. Tem até airbag, mano. Pronto. Tem airbag, tem tudo. Tem o controle dos retrovisores elétricos. Tô louco. Olha lá. Entrevista do Leandro que ele vai falar tudo que tem no carro. É, como que é? Tudo que tem no carro. Carro completo. Tá com ar, direção, hidráulica, vidro elétrico, controle dos retrovisores é elétrico. Carro top. Carro top do verão. Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo em pé. Aqui ó. Revisado ainda. Revisado pelo Silvio. Tá? Esse é o palheiro. Ô Maurito. Olha que motorzinho chique. aqui ó. Essa parte aqui ó. É do supercharger. É como se fosse uma turbininha. O carro ele tem um desempenho violento. Tá? É como. O Mirto Louco revisou tudo. É. Com o martelo de torno. Com o martelo de torno. Olha lá. Com o martelo de torno. Ele fez tudo. Esse é um carro de Asgard? É. 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 Asgard. Asgard. Então. Então é isso aqui ó. E ô Leandro. Quantos? Fala as vezes. 15 Cruzeiro. 15 Cruzeiro. 15 Merréis. Ano 2003. Modelo 2003 também? Imperdível. Entendeu? Gasolina. 1.0. Supercharger. Anda muito. Muito. Muito econômico. Também. Cabo novo. As viagens que você tem feito. Pode ter uma média de quilometragem? Mais ou menos? Gasolina. A última que eu fiz a média. Deu ao redor de 14. Andando bem. Andando bem. É uma moto velho. É. Uma moto grande. Gasta isso né. Mas é isso aí ó. Tá tudo originalzão. Isso aqui ó. Vem cá Viltinho de perto ó. Não é que tá zoada. Dá uma olhada aqui ó. Aqui em Rio Preto nós estamos numa crise de água violenta. Então ó. Lavou tá novo bicho. Entendeu? Aqui faltou lavar ó. Ó. Onde que eu passei o dedo aqui ó. Tá vendo ó. Isso aqui é da pastilha de freio. Então você olha assim. Você fala assim. Nossa. A roda tá zoada. Tá zoada aqui. Tô colocando bater uma água. Entendeu? Todo ele. Então. Esse carrinho aqui. Aqueles carrinhos que bateu uma água. Bateu uma cera. Gerou. Carro zero. Passa vergonha perto. Tá bom? Então é isso aí. Quem quiser o carro. Pode entrar em contato comigo. Pega a profissão. Pode a gente aqui certinho. Tá bom? A gente entra em contato com ele. Acabou. Tá bom? Sei aí quem gosta desse carrinho. Pode vir buscar. Meu caralho. Valeu. Valeu. Tchau.